Música Novamente estamos aqui reunidos aqui no Quintal de Anitta, já o quinto dia e o pai maior lá do céu nos brindou com dias maravilhosos, companhias excelentes, tudo saiu 100%, então agora eu gostaria de passar ao copo do nosso organizador Paulinho, um chope favorita da cidade de Farroupilha, do meu amigo Flávio da cidade de Farroupilha, não é um chope Pilsen, não é um IPA, não é um Dunkel, é um chope Vaz, então Paulinho, Vaz tomar um Vaz, bem enriquecido, olha aí, olha aí, agora a minha esposa, eu, vamos lá, eu, olha só, olha aqui pra ela, eu, eu, copinho de chope Vaz da favorita, o que sobrou para os assadores ali, para os cozinheiros, os mestres de cucas ali, olha aí, olha aí, olha aí, a turma maior,